Todos ao convés! Onde estão? Onde estão? Pessoal, acho que encontrei uma coisa importante. Onde? O quê? Olhem só! Terra! Doce terra! Está a tirar a pele? Acho que vou vomitar. Numa ilha deserta, seu cruzo é... Eu tenho de o ajudar. Olha só para ele. Socorro! Até um grande sobrevivente... Au! Oh, sério! Precisa de ajuda. Onde é que tu vais com essa comida toda? Oh, socorro! Vamos correr com eles da nossa ilha. Estão a tramar alguma! Junta-te ao Robinson Crusoe. Numa aventura explosiva. Vamos apanhá-los desprevenidos. Ah, perdedores! Em que só o trabalho de equipa... Cuidado! Garante a sobrevivência. Um dia aquele humano vai pagá-las. Quanto é que nós lhe vamos cobrar? Aguenta, cruzo é... Obrigado, Scrubs. Sem a vossa ajuda eu não conseguia. Vai uma banana? Adãozinho, pateco! Macacos me mordam. Dá a costa em 2016 em 3D.